E agora já tá com o bairro, pô mano, uma imaginação Não precisa cantar Obese não, pônei Puis passa o bicórdio Vamos pegar a galovinha De cura so upfront Tem moça com a Xota 不能 vinha terme Danão vinha boiadinha Dobra rinha bua salizão Pro inimigo não há quem pode Eu não criei o cavão é de Pago Passarub, bora vine Toda doenha, por essa vaição Pro inimigo não há quem pode Eu não criei o cavão é de Pago Passarub Eu não criei o cavão é de Pago Passarub Bicote, bagonhaque, 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 bagonhaque Bicote, bagonhaque, bagonhaque, bagonhaque Bicote, bagonhaque, bagonhaque Bicote, bagonhaque, bagonhaque